Não se pode organizar a violência das massas para derrubar a ditadura e expulsar o imperialismo, conquistando o poder para o povo, se não se reconhece que o camponês é o fiel da balança. Conheci Carlos Marighella em 1964. E depois do golpe, ele foi preso, saiu, ele veio para São Paulo. Como eu era batido com o município brasileiro, era dirigente intermediário, ele teve muito contato comigo, ou eu tive muito contato com ele, ele me procurou muito. Então houve um período que quando ele estava em São Paulo, a gente se encontrava pelo menos uma vez por semana ou mais. E ele era muito habitué de ir na minha casa. Ele era o grande líder, era um homem que impressionava, extremamente simpático, todo mundo considerava ele de longe, um cara duro e tal. Ele falava bastante para te convencer, mas não tinha grito não, não tinha é assim. Não, não, pelo contrário. Era um personagem que a gente tinha uma admiração ilimitada. Particularmente eu achava ele corajoso demais, porque ele exagerava nessa coragem e no risco que corria. Mas extremamente preocupado sempre com seus companheiros e companheiras. Isso aumentava o risco dele, porque ele estava sempre atrás tentando resolver um problema também sério. É a história de um herói brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas sem retórica, sem nada. Aliás, ele até morreria da risada. Mas depois ele gostava de outros heróis. Ah, como era interessantíssima a luta de Lampião, por exemplo. Ele era baiano, então... Agora, em relação a ele, se você falasse isso, ele era uma risada. Talvez ele ficasse contente só uma coisa. Se você falasse, pô, você é um bom poeta, hein, Marigela? Aí ele ficaria feliz. Adorava a poesia. Escreveu belas poesias, inclusive. Queira-te eu tanto, de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que essa paixão embriagadora dome. E que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo, a murmurar teu nome.